E aí seus parodianos, tudo tranquilo? Mais um vídeo pra vocês aqui no canal Paródia Gosp, a fábrica de vídeos. De 0 a 10 para o candidato da república, o presidente da república, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Dou também uma nota 9, porque ninguém é perfeito, né? Mas eu também dou um 9 pra ele. Mas por que você daria um 9? Eu dou um 9 pra ele porque eu acho que o Brasil, ele andou, ele funcionou quando estava na mão do Lula, apesar de ele ter tido algumas coisas que, enfim, foi acusado aí, também sofreu que ele foi preso. Mas eu acho que ele foi um bom presidente, sim. Ele foi um bom presidente. 0 a 10 para o candidato à presidência da república, para tentar a reeleição, o senhor Jair Bolsonaro. Olha, esse, vou ter que dar um, eu não simpatizo em nada, dou uma nota 0 pra ele. Graças a Deus! De uma maldade que realmente não dá. Não é essa história de cancelamento, ó, vão cancelar esse, aquele, não sei o quê, que também é cruel. Mas casos como esse, eles não podem ter passado de pano, sabe? Eles têm que sofrer uma consequência exatamente para que isso vá se diluindo e seja exterminado. Porque não é possível, gente, sabe? Nós temos que subir um degrauzinho que seja na escala da evolução humana. O que que é isso? Menina nova, bem informada, se eu não me engano, ela é jornalista, alguma coisa assim. Adianta alguma coisa? Nada! Porque o coração é o que tem que vir em primeiro lugar. O coração não está pedindo diploma. Mas aí, olha, a gente vê essa pobreza, pobreza de verdade. O que é pior? Pobreza espiritual. Isso tem um preço, viu, gente? Não é só demissão, não. Essas coisas não atraem coisas boas para ninguém, não é? É aquela história. Colher o vento, não. Semelou o vento, vai colher tempestade, como já dizia a minha mãe. Agradece para o candidato à presidência da república, para tentar a reeleição, o senhor Jair Bolsonaro. Olha, esse... vou ter que dar um... eu não simpatizo em nada, dou uma nota zero para ele. Graças a Deus! Graças a Deus!